Você tá gostando de aprender tudo isso, né? Quero até ver. A Pathy ainda não é mamãe, mas ó, fica a dica pro maridão que pode levar café na cama também, né Pathy? Conta pra gente. Nós vamos aprender duas versões. Uma mais saborosa, digamos assim, e uma fitness, é isso? Exatamente isso, Manu. Porque a mãe da gente merece o melhor, né? Ela que dedica a vida inteira ali pela gente, né? Pelo menos a gente tem que caprichar nesse momento e entregar o melhor pra ela. Já vou mostrar um pouquinho aqui, olha só, essa mesa que o Pedro Ernesto, chefe aqui, preparou pra gente. Ele vai ensinar como fazer aí duas receitas. Uma mais fitness ali pra aquelas mães, né, que gostam de estar com o corpo em dia. E outra pras mães despreocupadas aí, que não tão muito aí com a dieta, não. Tipo eu, Manu, que gosta de comer mesmo. Pedro, conta pra gente quais são essas receitas. São receitas bem simples. Até os filhos podem ajudar ali a fazer, junto com o papai ali, pra homenagear as mães. Bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo em casa. Então as receitas são super fáceis de fazer. São umas dicas, né, também de como montar a mesa. Hoje a receita vai ser crepioca, que é uma massa de tapioca com ovo. Fica bem macinha, bem gostosa. E o recheio é o que você tiver em casa, vou passar pra vocês. E a outra é uma panqueca americana, que é estilo americano, docinha, pra colocar mel por cima, morango, banana. E fica linda, né? Fica linda, tá? E até a foto aí, mostrando. Olha só, pra gente ver a diferença aqui, essa daqui da frente que o João tá mostrando é a crepioca, né? E a de trás, olha só que linda que fica toda enfeitada ali. É mais docinha, né, enfeitada com frutas. Vamos começar então, Pedro? Vamos começar por qual? Com a crepioca. Vamos lá fazer a crepioca então. Quais os ingredientes que a gente precisa? Aqui, ó, os ingredientes, é bem tranquilo. É duas colheres de tapioca pronta, que você acha no supermercado mesmo, na feira. Que é de saquinho mesmo. Uma pitada de sal, pimenta do reino e dois ovos. Bem simples. Rapidinho faz e é baratinha, viu? Tá vendo que não vai gastar muita coisa. Eu vou colocar aqui, ó, tudo dentro do bolzinho, do recipiente, né, da vasilha. Misturou tudo ali, a tapioca, o sal e também o temperinho, né, a pimentinha. O importante, gente, muita gente pega a tapioca e leva pro litificador. Pega essa massa aqui, se prepara, e leva pra bater o litificador. Não pode. Porque se colocar no litificador, ele vai criar uma espuma, vai encher de oxigênio a molécula do ovo, né, e vai acabar deixando aquela crepioca mais fofa. Olha só, Tiana, dois ovos. Não suculenta, não macia. Porque a crepioca, ela lembra muito pão de queijo, né? Pra ficar aquela massinha mais suculentinha. Bate na mão mesmo ali alguns notinhos. Se não tiver esse utensílio que é o fuê, pode utilizar com garfinho mesmo. Ó, homogenizou tudo prontinho, o que que eu vou fazer? Com a frigideira já aquecida, eu vou jogar dentro da frigideira. Na frigideira já tem a manteiga aí derretida. Já tem a manteiguinha. Coloca a manteiga pra deixar untada. Ele já deixou pré-derretida aqui, olha só. Pra gente já jogar a massa, a frigideira já aquecida e vai despejar. Isso. E é isso, praticamente. É só esperar agora a massa ficar consistente ali no ponto, né, Durinha? Consistente no ponto. Enquanto a gente vai fazendo aqui, ela vai ficando consistente, do outro lado aqui, eu vou fazer o recheio dela. Olha só. Tem um pouquinho de manteiga também. O recheio é o que você tiver em casa mesmo. Uhum. Pode ser um franguinho da noite anterior. Hoje eu tenho aqui um pouquinho de peixe peru defumado, um requeijão e um queijo. Eu vou pegar os três. Quem não tem o peixe peru, pode ser presunto, mussarela, que é mais prático ali. Não tem problema. Se você quiser, pode colocar. Olha só, já aqueceu a manteiga. Sobrou. Coloca aqui dentro tudo. E é bem recheada, né? Ela é bem cheia. A mãe merece. A mãe merece. Olha só. E aí, pra deixar mais consistente, bota um pouquinho de leite. Olha só o troco. Vai um pouquinho só de leite ali. Pra ajudar a dar cremosidade. Vai ficar bem cremosa, porque tem também o requeijão aqui no caso, né? Isso. Olha só, só mexer, vai dar aquela derretida no queijo maravilhosa. E a massa, enquanto isso, tá ali, olha só. Já tá ganhando forma. A massa aqui, uma dica que eu vou dar pra vocês, é sempre estar girando ela. Aí ela vai ficar essa parte do líquido pra cima. Como é que eu faço? Eu venho com uma colher, aqui no caso tá com o pão duro, né? E giro ela aqui, abra, ó, e desço o resto do líquido. Ah, legal. Assim, ele vai despejando ali pra baixo, pro fundo. Isso, entendeu? Porque aí vai fazer o quê? Agora eu vou conseguir deixar ela uniforme, ela vai aquecer, eu vou virar ela. Pra ela ficar mais durinha, pra não quebrar também. Quem tiver aquele dom, né, de pegar a frigideira e virar, pode. Se não tiver, eu vou ensinar uma maneira mais fácil, que é pegar na lateral aqui, ó, com a colher, alguma coisa, enfiar e girar. Olha só, como desceu aquele líquido, também já ganhou mais consistência pra poder girar ela. Girou. Olha, tá bonita. Essa parte de baixo aqui, ó, é a parte mais bonita, né? Então eu vou deixar só um pouquinho, vou voltar de novo. Aí lembra aquele recheio que a gente deixou do ladinho? Sim, que já tá aqui. E eu vou pegar ele aqui, já tá prontinho, ó. Gema, que delícia isso. Menos de dois minutinhos pra você prepara. Olha o tanto que é rápido, mano, o tanto que é prático e tem certeza que delicioso, né? Então não gasta tempo nenhum, o pai, as próprias crianças podem ficar de olho ali tentando ajudar, porque é fogo, né? Então tem que tomar cuidado, mas podem dar um apoio ali. Olha essa cremosidade. Olha que lindo. E fecha ela. Tá pronto. Prontinho. Joga um mel por cima, coloca uma granola, se você quiser, e tá pronto. Aquela mistura do doce com salgado cai sempre bem, né? Um melzinho ali por cima dá o toque final. Agora a gente tem a outra, a panquequinha. Ela é fácil assim também, Pedro? Muito prática. Essa panqueca aqui é aquela panqueca que a gente utiliza, panqueca americana, né? Que a gente vai tá fazendo. Vou ligar o fogo aqui pra deixar aquecendo. Super simples. Aqui tem uma xícara e meia de farinha de trigo, dois ovos também, duas colheres de açúcar e uma pitada de sal. Eu vou juntar tudo aqui dentro. O sal, gente, quando fala assim, mas por que colocar uma pitada de sal? É pra ajudar também na farinha de trigo, né? Ah, sim. A desenvolver o glúten e ela ficar mais massinha, daquele ar de panqueca mesmo. Essa quantidade que você tá colocando aí vai dar quantas panquequinhas, mais ou menos? Vai dar em torno de 20 panquecas. Pra fazer as camadinhas ali. Isso. Dá pra todo mundo, então. Todo mundo. O ovo e, por último, uma xícara de leite. Agora uma quantidade maior do que foi na crepioca, né? De leite. Do recheio. Olha só. Só misturar pra deixar homogêneo também da mesma forma, né? Bem utilizado. Do mesmo jeito, não pode ir no liquidificador? Não. É bom não ir no liquidificador, porque se for, você vai acabar enchendo de oxigênio, né? A molécula do ovo e ela vai ficar aquela panqueca mais... A farinha costuma dar aquela empelotadinha, tem que bater bem, né? É, só mexer e é mesmo no caso também. Não tem como... Não tem fuê em casa, você pode utilizar... Um garfo mesmo. Um garfo mesmo, que vai dar a mesma consistência. O importante, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, é você mexer até ficar totalmente homogêneo. Tá vendo aqui? Uhum. Tá ficando homogêneo? Raspa ali o fundinho, as laterais. Isso. Aí você vai pegar uma colher de café de pó royal, que tá aqui separadinho, e vai colocar dentro, no finalzinho. Depois que deixou a massa homogênea, adiciona, então, o fermento. Mexe bem. Ótimo. 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 Tá ficando bonita essa massa. Ótimo, ficou bonito. Terminou, o que que eu vou fazer? Sim. Eu vou colocar na frigideira aqui, pra dar o ponto. Ele também já deixou derretida aqui a manteiga, olha só. E vai colocar porções, né? Pra gente fazer as panquequinhas. Olha só, esse momento é um pouquinho mais delicado, né, Pedro? Isso. Então, vai deixando, colocando, ele vai começar a crescer, e a gente vai virar depois do mesmo outro jeito. Enquanto vai virando aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui a questão da mesa. Da mesa. Como montar essa mesa, Pedro? Vale usar a criatividade, né? Na primeira opção aí, a gente tem a parte da crepioca, que a gente fez, e aí tem o suco, que é uma parte mais fit, né? Tem o suco de maracujá com adoçante, um orgulho que estiver em casa, monta uma tábua bonita, com uma florzinha pra sua mãe, um enfeite que estiver em casa mesmo, coloca na tábua. Ah, salada de fruta, a fruta estiver em casa. Ah, Pedro, mas a banana, onde é que eu vou dar? A banana, ela sempre fica meia preta. O que que eu faço? Eu coloco a fruta mais ácida em cima dela. Coloca a banana, coloca o suco de laranja e o abacaxi. Ótimo, a gente tem aqui duas opções muito legais, viu, mano? A crepioca, que ele já mostrou, que ficou prontinha. Tem também as panquequinhas. Aqui embaixo, olha só, tem um café mais reforçado com bacon, ovo, pão de queijo. Dá pra usar bastante a criatividade. Pra gente encerrar, olha só como ficou nossa panquequinha aqui, que ele tá finalizando, mano. Desse jeito aqui, olha só. Só deixar o formato aqui. Vai fazendo as camadinhas. Coloca o melzinho em cima, se quiser, também uma frutinha. E finalizou, porque a mãe merece, né, Pedro? Merece, merece. É isso aí. Deixa eu aproveitar pra mandar meu abraço pra minha mãe também, mano. Dona Maria Cecília, que tá lá em Minas. Não tá nos assistindo, mas vai mesmo assim aqui. Minha homenagem a ela, essa mãe zona. E parabéns pra você, mano. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães aí. Ô, minha querida, obrigada. Um beijo enorme pra sua mãe, que criou essa menina tão amada que você é. Obrigada, viu? Ó, as receitas todas vão estar no nosso Instagram da Record TV Goiás. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa.